Oi, meus amores! Hoje, na nossa aulinha de matemática, nós vamos falar um pouquinho sobre subtração, a nossa famosa continha de menos. Vamos lá? Subtrair é o mesmo que retirar. Na subtração, utilizamos esse sinal, ó. Tá vendo que parece um tracinho? Que pode ser lido como menos. Então, é o nosso famoso sinal de menos. Preste atenção no exemplo. Carlinhos tem uma coleção de oito carrinhos, tá? Um, dois, três, quatro, conta com a tia. Cinco, seis, sete, oito carrinhos. Carlinhos deu três carrinhos para o seu primo Henrique. Com quantos carrinhos Carlinhos ficou? Ele tinha oito, ele deu três carrinhos. Então, Carlinhos ficou com quantos carrinhos? A operação a ser realizada é a de subtração. Carlos tinha oito, ele deu três carrinhos. Retirou três carrinhos do que ele tinha e ficou com cinco. Oito, oito menos três é igual a cinco. Portanto, Carlinhos ficou com cinco carrinhos, ok? Para facilitar, você pega a sua mãozinha e põe oito dedinhos nela. Colocou oito dedinhos nela? Então, você tem oito dedinhos, igual Carlinhos tem oito carrinhos, certo? Você vai abaixar três dedinhos, igual Carlinhos deu três carrinhos para Henrique. Com quantos dedinhos você ficou? Cinco, correto? Agora, a gente vai ver um videozinho bem legal, explicando de uma maneira mais divertida sobre esse conteúdo. Vamos lá? Oi, Sauri! Você parece preocupado. Você sabe o que são estas linhas? É o símbolo da subtração. Você sabe subtrair? Não tem problema, Sauri. Eu vou te ensinar. Uau! Esses doces têm uma cara ótima. Está com fome? Não precisa ter vergonha. Coma um! De uma vez só! Você sabia que você fez uma subtração sem saber? Usamos a subtração para saber quantas coisas sobram depois de tirar algumas. Como você fez com estes doces? Antes tinha três doces na mesa e você comeu um. Se tirarmos um de três, no total sobram um e dois. Sobram dois doces. Três menos um é igual a dois. Nós fizemos a nossa primeira subtração. Você viu como é fácil? Hum, estes doces têm uma cara ótima. Sauri! Você fez outra subtração sem perceber. Tinha cinco doces e você comeu três. Então, se tirarmos três de cinco... Um, dois e três. Sobram um e dois. Dois. Cinco menos três é igual a dois. Muito bem! Você é um saco sem fundo, Sauri! Na mesa tinha sete doces e você comeu quatro. Se tirarmos quatro de sete... Um, dois, três e quatro... O resultado final é... Um, dois e três. Três. Sete menos quatro é igual a três. Muito bem, Sauri! Você gosta de subtrair? Eu te falei, Sauri! Você comeu doces demais! Enquanto isso, vamos revisar as subtrações que aprendemos hoje, tá bom? Também podemos subtrair na horizontal. A gente faz do mesmo jeito. Atenção! Três menos um é igual a... Um e dois. Três menos um é igual a dois. Muito bem! Vamos pra próxima! Se eu comer três doces dos cinco que eu tenho... Sobram um e dois doces. Cinco menos três é igual a dois. Genial, Sauri! Se eu comer quatro doces dos sete que eu tenho... Sobram um, dois e três. Sete menos quatro é igual a três. Muito bem, Sauri! Você já sabe subtrair! Você está melhor, Sauri? Não, não, não! Ai, este Sauri não tem jeito! Tchau! E aí, meus amores? Gostaram do videozinho? Deu pra entender um pouquinho mais sobre subtração? Espero que sim! Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Tia Renata, tá bom? Não esqueçam de ver o videozinho com bastante atenção. Ficou alguma dúvida? Anota, tá? Pede a mamãe pra anotar. E na aula online ou na aula presencial, a gente tira as dúvidas, ok? Beijinho no coração. Fica com Deus. Bye!